E salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né, minha galera? Então, no vídeo de hoje, minha galera, eu vou estar aqui passando algumas dicas, né? Tanto pros iniciantes, como pras pessoas que jogam a vaquinha e muitas vezes não sabem essas dicas que eu vou estar passando aqui pra vocês, ok, minha galera? Eu vou usar aqui a conta do Juliano, né? Que é a conta aí que eu doei, né, pra ele. E como eu estou aperfeiçoando ela um pouco mais pra ele, né, é por isso que ela sempre está aparecendo aí no meu canal, ok? Então, vamos lá, minha galera. Uma das primeiras dicas que eu vou dar aqui pra vocês é pra vocês estarem colocando aí o gráfico um pouco aprimorado. Como vocês podem ver, eu não sei se vai dar pra vocês verem, ó, você está vendo que o chão está mostrando brilho, ó. Quando passa assim, ó, tá vendo? Ó, ó, tá tudo mais aprimorado, tá vendo? É o gráfico. Aí, muita gente vê isso e estava me perguntando, né, como é que eu faço isso pra ficar assim o gráfico um pouco mais aprimorado. Não só aqui, como dentro do jogo. O que é que vocês vão fazer? Você vai nessa parada aqui de... deixa eu colocar aqui a canetinha. Você vai nessa paradinha aqui, ó, minha galera, ó, definições, ok? Você aperta aí a paradinha de definições. Apertou, minha galera, aí você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui nessa paradinha aqui embaixo, ó, onde está escrito aqui, ó, gráfico aprimorado. Aqui, ó, você vai vir nessa parte aqui, ó, gráfico aprimorado. E vai, minha galera, colocar isso aqui, ó, ligado. Se você tiver um celular assim, mediano, celular legal, é bom você deixar ativar. Se o celular, se o seu celular for mediano, não tiver tanta potência, você deixa desligado, ok? Eu vou desligar aqui pra vocês terem uma noção como é que fica, ó. Gráfico aprimorado, desliguei. Agora, eu voltei lá, ó, você vê que não está mais aquela parada toda assim, né? Porque eu desliguei, ok? Então, pra você deixar tanto o gráfico aprimorado ou não dentro do jogo, você ativa. Se não quiser, você não ativa. E como vocês estão vendo, minha galera, eu estou sem um boletim de notícia. Algumas pessoas tiram o boletim de notícia e me perguntam... Ah, onde fica de eu não consigo mais colocar o boletim de notícia? É muito fácil. Você vai vir em definições, novamente, vai estar escrito aqui, ó, boletim de notícia, minha galera, ó. Vai estar escrito aqui, ó, boletim de notícia. Se você ativar aqui, você vai ver que vai aparecer. Se você desativar, vai desaparecer. Então, vamos lá, né? Vamos lá ativar aqui pra ele. Ativei ali o boletim de notícia. Você vai ver ali, ó, que o boletim de notícia voltou. É muito bom você deixar isso aqui ativado, porque você fica por dentro de todas as novidades. Tem muita gente que não gosta de deixar ativado. Muita gente que acha que, ah, incomoda na tela, né, e tal, e a pessoa desativa isso aí, ok? E agora, vamos lá, né, pra mais uma dica aqui, ó. Você tá vendo que aqui, ó, tá o pet dele, que é o gatinho, tá vendo? Foi logo no início aí que eu criei a conta, cumpri esse pet. E você indo no perfil, minha galera, tá aqui o pet também, ó, tá vendo? E muita gente fica me perguntando, ah, Dio, eu não queria mais usar o pet aí. O que é que eu faço pra remover esse pet? Então, pra você remover ele, é muito fácil. Você vai vir também em definições, e aqui você vai ver aqui, ó, a palavrinha aqui, ó, minha galera, ó, mostrar pet, ó, tá vendo? Aí, se você desativar aqui, o pet vai sumir, ok? Então, vamos lá. Eu vou tirar o pet aqui pra vocês verem, depois eu coloco, porque ele gosta de ver, ó lá, ó. Já sumiu, ó, tá vendo? Então, tem muita gente que achava que fazia isso no perfil, e não é, ó lá, ó, tá vendo? Tem muita gente que achava que fazia por aqui, ó, e aqui no pet, pá, mas não é. Você tem que ir lá e fazer essa parada lá, que ele some, ok? E pra ativar, é a mesma coisa. Você volta lá, ativa o pet de volta, ele automaticamente vai voltar, ok, minha galera? E agora, mais uma dica aí que eu vou passar pra vocês, minha galera, é uma dica aqui bem interessante, né? Essa dica aqui, a gente vai lá no nosso perfil, e você tá vendo aqui, minha galera, que tem essa frase aqui embaixo, onde ele botou, ó, divulgador de canal. Muita gente não sabe como tá botando essa frase aí, eu já fiz outras dicas, mas aí, como eu já recebi muitas mensagens me perguntando isso, vamos botar o nome aqui, deixa eu ativar aqui a caneta pra ficar melhor, ó, vamos colocar o nome aqui, e como tá colocando esse nome aí, que ele botou ali, YouTube Nirvana Tag, ok? Então, como é que você coloca esses nomes aí, né? Pra quem sabe, tudo bem, ok, minha galera? Eu tô explicando, lembrando pra muita gente que não sabe. A primeira frase, você vai botar aqui, ó. Deixa eu ativar aqui a canetinha, você vai botar aqui, ó, tá vendo? Você vai clicar aí no lápis, e automaticamente você vai abrir ali a frase, ó. Você clicou aqui, aí você vai digitar aqui, ó, minha galera, ó, sempre quando você digitar o nome, porque tem muita gente que não tá conseguindo, ó, digitou o nome ali, o nome que você quiser, você não esquece de apertar aqui, atualizar, e depois vem aqui em salvar, porque senão, primeiro bota o nome, segundo atualiza, terceiro salva, que a frase vai ficar. Se você não fizer isso, não vai ficar, ok? É muito fácil de você fazer isso. E pra você tá colocando o nome aqui embaixo, ó, tanto colocar como remover, eu vou tá ensinando agora. Você vai vir aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Você vai vir aqui em estilo, onde tem a camiseta, tá vendo? Clicou em estilo, minha galera, vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó, divulgador de canal. Vai clicar nesse lápis, vai fazer a mesma coisa, minha galera. Clicou no lápis, você vai vir aqui, vai escrever aqui o que você quer, qualquer frase que você quer, e depois você confirma. Primeiro escreve, segundo confirma, ok? E pronto, confirmou, vai sair tranquilamente, ok? E vai ficar essa frase lá no seu perfil. Ah, Adi, eu quero remover essa frase. Por mais que você delete ela, vai ficar o nome lá, Avaquim. Aí, o que é que você faz pra remover aquela frase lá? Você vai vir aqui, minha galera, no seu perfil, tá vendo? Você vai clicar aqui em editar, você vai descer aqui, ó, e você vai vir aqui, ó, ó. Você vai vir aqui, ó, minha galera, nessa parte aqui, ó, você vê que o nome tá visível. Você vai clicar ali, vai botar o nome oculto, ó, ocultar. Você vê que já sumiu ela dali, ó. Vai salvar, ó lá. A frase automaticamente sumiu, tá vendo, minha galera? Você ocultou o nome lá, ok? Ó lá. Sumiu, se você não quer aquela frase ali te incomodando, quer ser o perfil totalmente limpo, você faz isso. Ah, eu quero colocar novamente. Vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, nome oculto, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó, visível. Como vocês podem ver, oculto. Aí você vai botar visível, oculto. E aí, automaticamente, você vai colocar ali visível. A frase vai aparecer, né? E ali é pra ocultar ali, ó, as suas coleções. Se você não quiser, você pode deixar oculto, entendeu? Ah, eu quero ocultar minhas paradas. Você pode também ocultar. Aí você salvou, apareceu o nome de novo, ó, tá vendo? Divulgador de canal. Que ele fica divulgando meu canal, esse canal de alguns amigos, ó lá, ó, tá vendo? Pronto. É muito fácil você tá fazendo isso, ok? Agora vamos pra outra dica aqui, né, minha galera? Às vezes a pessoa tem vários apartamentos, né? Aí você quer botar aqui, ó, nesse ladinho aqui, ó, os apartamentos como os favoritos, né? O que é que você faz? Eu coloquei esse aí pra ele. Você vai clicar ali nos seus apartamentos que você tiver, né? Você vai clicar ali num apartamento, tipo, você quer botar o iate, ó, como favorito, tá vendo? Você clicou no iate, clicou em outras casas que você quer definir como favoritos. E você vai vir aqui, ó, adicionar os favoritos, tá vendo? Clicou aqui, ó, vai ficar o coraçãozinho aceso. Você vê que tá os dois coraçõezinhos aqui já acesos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Quantos você marcar, você vai deixar ali como favorito, ó lá, ó. Tá vendo? Aí clicou, botou ali como favorito. Vai vir aqui e vai ficar os dois ou mais apartamentos que você tiver ali como os favoritos, ok? Então, é muito fácil aí de você fazer isso. Então, vamos pra mais uma dica aqui, né, minha galera? A outra dica aqui que eu vou tá mostrando pra você é uma dica aqui muito maneira, né? Uma dica aqui muito topzera das danças, né? Vamos entrar aqui em um lugar, vamos viajar aqui. Vamos aqui... Deixa eu ver onde a gente pode ir, minha galera. Vamos aqui no Unipark, né? Vamos caçar aqui o Unipark. Eu vou entrar aqui no Unipark, minha galera. Ou é melhor na loja nova? Hum, eu tô em dúvida agora. Vamos aqui nessa paradinha aqui. Vamos aqui. É só pra eu mostrar pra vocês mesmo. Vamos esperar aqui carregar. Essas dicas aí é muito importante, né? Porque tem muita gente novo que tá começando a jogar o Avaquinha agora. E é muito importante aí você fazer essas dicas. Então, cheguei aqui, minha galera. Pode ser numa sala de dança que você entrar. Aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui uma parada aqui muito estilosa, ó. Tá vendo? Você para aqui, ou onde você estiver. E aí você quer testar as suas danças, as suas poses. O que é que você faz antes mesmo de você usar a dança? Você segura na dança. E você vai ver, minha galera, que a dança, ela vai dar uma prévia, ó. Clicou nela ali, ó, segurou, ó. Você vai ver a dança ali, o que você tá fazendo, ó. Tá vendo? Fica aparecendo ali do lado. Soltou, ela parou. Agora essa aqui é a mesma coisa, ó. Essa aqui você vê as prévia da dança, como é que ela dança, ó. Botou pra dançar, ela vai dançar, ó. Você vai ver automaticamente a prévia da dança. Ah, deixa eu ver como é que fica essa lá. Você vai ver, ó. Ah, deixa eu ver como fica essa aqui. Você vai ver, tá vendo? Isso aqui eu achei bem interessante. Antes de você mesmo dançar, você já segura. É só clicar em cima e segurar, ó. Tá vendo? E pra você botar como favorito é a mesma coisa. Você vai clicar aqui no coraçãozinho embaixo, ó. E ela vai ficar como favorito. Então, aí, caso você queira, minha galera, ver também as paradas de pose, é a mesma coisa. Pose segurou, você vai ver como vai ficar a pose, ó. Tá vendo? A mesma coisa. Aparece as prévia, ó. De todas as poses, ó lá. É bem interessante. Essas que tá o coraçãozinho, é porque já tá salvo. Então, você pode fazer isso com todas as suas poses, todas as suas danças, todas as ações. Tudo que você comprar relacionado aqui, você pode tá fazendo essa parada, ok? Pra mostrar aí como é que é. Até as coisas que você ainda não comprou, você pode ver, ó. Ah, Di, eu posso ver nos que não tem, eu pode, ó. Tá vendo? Ó. Vamos ver esse aqui. Ó lá. Você pode também ver, ó. Vamos botar aqui na dança que é melhor. Vamos ver umas danças aqui que a gente não tem, ó. Você clica ali e você vai ver, ó. Mexe o bumbum. Aí, ah, deixa eu ver essa aqui, ó. Aí, você segura assim e vê, ó. Não é preciso nem você usar lá na loja, baixar seu avatar lá, aqui mesmo, ó. E você já pode comprar também diretamente daqui. Ó lá. Aí, vi aqui, ó. E eu achei isso, minha galera, bem interessante, ok? Então, essas dicas aí que eu queria passar pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no meu canal. Compartilha aí, né, o vídeo aí pra seus amigos, né, que começou a jogar vaquinha agora. E é isso aí. Forte abraço aí no coração de todos vocês. Lembrando de se inscrever lá. Se inscreve no meu canal. Tanto no meu canal, como lá na minha página. E segue aí o meu Instagram, que é de gosto, ok? Forte abraço do coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.